Vai, 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 é molequinho e banda! Guilherinha me pediu, tô vestido delicado Eu olhei pra ele e disse, deixa eu revender meu gado Que o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado, foi o vaqueiro quem selou Atravesso o rio a nado, mas não deixo meu amor Me deriou, vou embora e vou falar com o meu amor Do meu lado tem batuque, do outro lado tem também Atravesso o rio a nado, só a fim de ver meu bem Me deriou, vou embora na outra semana que vem Der a pedra no caminho, mande barrer a estrada E deixe tudo limpinho, sereno da madrugada Guilherinha me pediu, tô vestido delicado Eu olhei pra ele e disse, deixa eu revender meu gado Que o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado, foi o vaqueiro quem selou Atravesso o rio a nado, mas não deixo meu amor Me deriou, vou embora e vou falar com o meu amor Do meu lado tem batuque, do outro lado tem também Atravesso o rio a nado, só a fim de ver meu bem Me deriou, vou embora na outra semana que vem Do meu lado tem batuque, do outro lado tem também Atravesso o rio a nado, só a fim de ver meu bem Me deriou, vou embora na outra semana que vem